Repita. Oito horas. E o Dia Internacional da Mulher foi lembrado também em São Paulo, em um evento do G10 Favelas, que destacou Muita gente tem fome no Brasil e o empreendedorismo é uma das saídas para muitas brasileiras. Álvaro Nocera. Com a presença de empresários e famosos, o G10 Favelas promoveu em São Paulo o jantar solidário em prol da campanha A Fome Tem CEP, Raça e Cor. No Dia Internacional da Mulher, elas foram as grandes homenageadas do evento. O presidente do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, afirma que um dos caminhos para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres é incentivar o empreendedorismo feminino. Nós estamos trabalhando a questão do empreendedorismo, colocando para as mulheres que a melhor forma de acabar com a fome, de acabar com a pobreza, de acabar com a violência doméstica, é dinheiro no bolso. Então, hoje, esse evento, ele proporciona oportunidade de gerar levantamento de recursos para que as mulheres possam empreender, mas também ações de combate à fome, porque nós sabemos que tem uma situação necessária, e quando você olha para a fila da fome, dos necessitados, você vê mulheres com crianças. Então, hoje, esse evento é uma grande mobilização da sociedade, trazendo como marco o Dia Internacional da Mulher, mas para levantar recursos para que as mulheres possam combater a fome e poder empreender e transformar a sua vida. Segundo a ONU, no Brasil, há cerca de 21 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. E o G10 Favelas tem o objetivo de reduzir este número. No último jantar, em novembro, o grupo lançou uma campanha para chegar a 100 mil cestas básicas doadas. Segundo o Gilson Rodrigues, a meta está próxima de ser batida. Nós estamos fazendo, desde o jantar anterior, em novembro, uma super campanha chamada Invista nas Pessoas, Invista na Mudança de Combate à Fome, onde nós já arrecadamos 85 mil cestas com uma meta de chegar a 100 mil cestas. Está quase lá. Nós acreditamos que, a partir deste evento, ganhamos um novo fôlego para arrecadar mais cestas e aí fazer um grande marco, que é, em parceria com a B3, tocar o sino da Bolsa de Valores, juntando a sociedade, as empresas doadoras e pessoas que contribuíram neste momento importante. Gilson diz ainda que os brasileiros estão se tornando cada vez mais solidários. Nós acreditamos que os brasileiros estão acostumando a ser mais solidários fora das épocas de tragédia. Em geral, há comoções de enchentes ou alguma coisa que acontece, as pessoas ajudam naquele dia pontual. Nós estamos trabalhando para que as pessoas continuem ajudando de maneira contínua para que, efetivamente, os impactos dessa doação possam transformar a vida para que ela não precise mais dessa doação. Desde o início da pandemia, a ação integrada pelo G10 Favelas já distribuiu mais de 5 milhões de cestas básicas em todo o país. 8 e 3. Repita. 8 horas e 3 minutos. 9 horas e 4 minutos.